E hoje começa a segunda rodada da Copa Norte no estádio Mário Monteiro, o Estrela de Baixo Guandu recebe o Nacional de Itaguaçu. A equipe da casa que sofreu uma goleada no primeiro jogo quer reverter a situação e melhorar na tabela. Já os visitantes que a mesma é repetir a boa atuação da estreia e vencer de novo. A partida começa às 5 da tarde e fique ligado que amanhã você confere a tabela completa dos jogos da Copa Norte de futebol. Tudo isso você acompanha com exclusividade aqui no Tribuna Esporte. Bacana a Copa Norte, hein Rodrigo Peçanha? Excelente, né? 12 times e não só isso, né? Você movimenta toda uma cidade, um município que fica em torno de um espetáculo, de um jogo de futebol. Acho que não tem coisa melhor para um município do interior ver um grande espetáculo de futebol. Bom com o Donizete, vai ter Túlio depois aí. E a gente tem recebido muitos e-mails do pessoal parabenizando a gente por essa cobertura exclusiva da Copa Norte. Dá uma moral aí, vai ter Copa Sul, tem Copa Metropolitana também, Tribuna Esporte vai estar cheio de futebol. Espírito Santo não é só grande vitória, né? A gente tem esporte em todo o estado, em todos os 78 municípios aqui do Espírito Santo. É isso aí, vamos continuar acompanhando e ver o que dá aí nessa Copa Norte que é bem legal. Continuando falando de futebol, ontem teve capixabão, vitória recebeu o Serra pelo fechamento da penúltima rodada e venceu de goleada. Vamos ver os gols? Tá aí, ó. Vitória abriu o placar da mata aos 26 minutos do primeiro tempo. O Vitinho vai fazer 2x0. Vitinho voltando a marcar, dava para o conjuntivite, né? Sétimo gol no campeonato. Da mata vai marcar de novo no segundo tempo aos 16. Aí, ó. Recebeu, livre, livre e tocou. Hum, na verdade foi o... Ah, a bola voltou no pé dele. 3x0 para o Vitória contra o Serra. Esse Vitinho que chutou, o goleiro rebateu, né? Isso. Quem vai fechar o caixão do Serra é o Wallace. Lateral esquerdo. Bateu cruzado e fechou o caixão. Vitória 4x0 para cima do Serra. Resultado que deixou o Vitória muito próximo da classificação para a próxima fase. E aí, Rodrigo Pessonha, olha a queda que o juiz levou. Campo encharcado. Pelo que choveu ontem em todo o estado, rapaz, ficou até no lucro, né? Foi engraçado, né? Tomou um escorregão, caiu ali. E você falou da camisa azul no início aqui, né? Pode ser em homenagem ao Vitória. A Vitória que venceu, né? A Vitória venceu e está muito perto dessa classificação. Acho que vai ser legal ter duas equipes aqui da grande Vitória nessa semifinal. Por falar em classificação, vamos ver como é que ficou a tabela do Capo Xabão. Roda aí pra gente. Em primeiro lugar, e já classificado para a próxima fase, está o Rio Branco com 26 pontos. Em segundo está o São Mateus com 22. A vitória de 4x0 contra o Serra deixou Vitória muito perto das semifinais com 20 pontos. Em quarto está o Linhares com 19. Em quinto, o Aracruz com 18. O time perdeu 6 pontos por uma escalação irregular na primeira rodada do campeonato. Em sexto, vem o Aracruz com 13. Em sétimo, o Colatina com 12. E na Lanterna, o Serra com apenas 7 pontos. Ainda bem que não tem rebaixamento esse ano, né? É, eu acho que a questão do Aracruz, Júlio, só um detalhe. Os times têm que tomar muito cuidado, prestar muita atenção no início do campeonato, quando os contratos são feitos. Porque a partir do momento que você manda o fax para a CBF com o nome do jogador, você tem que esperar esse nome ser lançado no boletim informativo. Enquanto esse nome não tiver sido lançado no boletim informativo, você não pode colocar esse jogador para jogar. E os times não se atentaram a isso no início do campeonato. E houve aí esse julgamento do Aracruz. A equipe perdeu 6 pontos por escalações irregulares. Não por má fé do Aracruz, mas por um erro de conferência mesmo do nome no boletim informativo da CBF. Então, para o próximo campeonato fica essa lição. A gente lamenta muito que o time como o Aracruz, que vinha ganhando, jogando muito bem. Aliás, é o time que tem o melhor aproveitamento se não tivesse essa punição. E infelizmente acaba prejudicado por causa de um vacilo. E o time que, bom, trabalho sério, a gente conferiu lá, fomos ver de perto o trabalho feito lá pelo França. E a gente lamenta que um erro no início do campeonato tenha colocado a perder toda uma campanha bem feita dentro de campo no campeonato. Tem chances ainda de classificação, mas o Aracruz hoje não estaria classificado.